Fala aí, seus cuiseiros do canal Central de Cuises. Hoje você terá que adivinhar o nome da cidade ou país apenas olhando a imagem de seu monumento mais icônico. E pra quem deixar o like nos primeiros 20 segundos está diplomado e certificado como detetive cultural oficial do Central de Cuises. Aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma diversão. Sem enrolação. Bora lá! Essa é fácil. Quem não conhece a famosa Estátua da Liberdade? Então me diga, em qual país você pode visitar esse icônico monumento? Fica nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Parabéns por acertar! 2. Agora vamos para um clássico. Você reconhece essa? Em qual cidade e país você pode encontrar a Torre Eiffel? Paris, na França. 3. Vamos para a Cidade Eterna. Qual a cidade onde você pode encontrar o famoso Coliseu? Roma, na Itália. Esse famoso relógio é conhecido como Big Ben, mas você sabe em qual cidade ele está localizado? Londres, no Reino Unido. Essa torre alta e moderna é um ponto turístico muito popular em qual cidade? Tóquio, essa foi de graça. Essa bela estrutura arquitetônica é um ícone de qual cidade? Sidney, na Austrália. Em qual cidade estão localizadas essas imponentes estruturas, as famosas pirâmides de Gizé? Estão localizadas perto do Cairo, no Egito. Esse monumento imponente é o Cristo Redentor, mas você sabe em qual cidade brasileira ele se encontra? Está no Rio de Janeiro. Esse majestoso templo é conhecido como Partenon, mas em qual cidade grega ele está localizado? O Partenon está em Atenas, na Grécia. Essa ponte magnífica é chamada de Ponte de Rialto. Mas me diga, em qual cidade italiana você pode encontrá-la? A Ponte de Rialto está em Veneza. Essa magnífica igreja é conhecida como a Sagrada Família. Diz aí em qual cidade a gente pode admirar essa obra-prima da arquitetura? Está em Barcelona, na Espanha. Parabéns se você acertou! Essa impressionante mesquita é conhecida como a Mesquita Azul. Mas me conte, em qual cidade a gente pode encontrá-la? Está em Istambul, na Turquia. E aí, você está mandando bem? Essa é a Catedral de São Basílio. Em qual cidade podemos encontrá-la? Acertou-se e respondeu Moscou, na Rússia. Incrível! Esse icônico monumento é o Portão de Brandemburgo. Em qual cidade alemã ele está localizado? Está em Berlim, na Alemanha. Mas, eu dei a dica, né? Esses encantadores moinhos de vento são um símbolo de qual cidade? Estão em Amsterdã, nos Países Baixos. Você acertou? Esse impressionante aranha-céu é o Burj Khalifa. Em qual cidade ele está localizado? Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Sabia essa? Esse é chamado Obelisco. Fala aí, em qual cidade a gente pode encontrá-lo? Buenos Aires, na Argentina. Parabéns e gratidão por estar na Central de Coisas. Essa torre icônica é chamada de CN Tower. Me diga, em qual cidade você pode encontrá-la? Toronto, no Canadá. Como é que cê tá indo nesse cois? Deixa nos comentários. Essa majestosa montanha é a Table Mountain. Em qual cidade você pode admirar essa beleza natural? Acertou-se e respondeu Cidade do Cabo, na África do Sul. Você está arrasando nesse quiz. Em qual cidade está esse deslumbrante mausoléu conhecido como Taj Mahal? A resposta é, Agra, na Índia. Ruínas de Machu Picchu? Machu Picchu, no Peru. Essa não tinha como errar. Em qual cidade está esse deslumbrante templo conhecido como Hacharum? Bangkok, na Tailândia. Esse impressionante templo de Luxor. As margens do Rio Nilo, no Egito. Onde você pode admirar a icônica ponte da Baía de Sidney? Em Sidney, na Austrália. O letreiro de Hollywood, onde a gente encontra? Em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí, já deixou seu like? Em qual cidade está localizado o Palácio de Inverno? Em São Petersburgo, na Rússia. Em qual cidade a gente pode admirar a deslumbrante ponte Golden Gate Bridge? Em São Francisco, nos Estados Unidos. Arco de Triunfo. Você sabe onde ele se localiza? Se você respondeu Paris, França, acertou. E Palme Jumeirah? Dubai, Emirados Árabes Unidos. E pra encerrar, Esfinge de Gizé, pra onde a gente viaja pra ver? Cairo, Egito. E aí, como você se saiu? Deixe nos comentários, e conta pra gente qual o seu monumento favorito. E se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora e não perca nenhum quiz divertido da nossa central. Um abraço e até já!